Agora a gente aqui vem pra mangueira aqui de novo, né? Meu querido Nelson Sargento. Aqui tem que dar logo a ficha técnica. Idade? Idade? A idade? Quer falar? Posso? Pode. 8.1 18 É 18 ao inverso. É 18, é. Porque tem 18, né? Nelson Sargento, meu querido. Fiz muito show com o Nelson no começo da minha carreira. Em 1966 eu conheci o Nelson Sargento. Fizemos muito show no Teatro Jovem Antigo, em Batafogo, né? E eu tive a honra de ser amiga do Nelson desde essa época. E conheci vários sambas lindos do Nelson. Agora tem um samba em reto que você fez, que eu acho uma das obras-primas. Você pode dar uma cantadinha nela? Posso. Sabe qual é, não sabe? É um samba de 1955. Vai dizer que eu não tinha nascido. Eu era pequenininha. Eu também. Bem pequenininha. Blá, 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 blá. Ó primavera adorada, inspiradora de amores. 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 Agora é um samba que eu tive a honra de lançar. E que eu considero, assim, um dos hinos do samba. Feito por você. Queria que você levasse aqui pra rapaziada. Agoniza, mas não morre Agoniza, mas não morre Alguém sempre que só morre Antes do suspiro derradeiro Samba, lembro forte e destemido Foi duramente perseguido Na esquerda, no budinho, no terreiro Samba, inocente pé no chão Pelo sal, pé no sal A vida ao guia do salão Te abraçou, te envolveu Mudaram Toda a sua estrutura E impuseram outra cultura E você não percebeu Mudaram Toda a sua estrutura E impuseram outra cultura E você não percebeu La 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 Lá, 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 lá Beleza, nossa gente? Muito obrigado Obrigado, Jéssica Samba Agoniza, mas não morre Alguém sempre te socorre Antes do suspiro derradeiro Samba Negro forte e destemido Foi duramente perseguido Na esquina, no botiquinho, no terreiro Samba Inocente, pé no chão A final guia do salão Te abraçou, te envolveu Mudaram Toda sua estrutura Te impuseram outra cultura E você nem percebeu Mudaram Toda sua estrutura Te impuseram outra cultura E você nem percebeu E você nem percebeu Vai samba Samba Agoniza, mas não morre Alguém sempre Alguém sempre te socorre Antes do suspiro derradeiro Samba Samba Te envolveu Te envolveu Mudaram Toda sua estrutura Te impuseram Te impuseram Outra cultura E você nem percebeu Mudaram Toda sua estrutura Te impuseram Te impuseram Toda sua estrutura E você nem percebeu Toda sua estrutura Te impuseram Toda sua estrutura Toda sua estrutura Lá 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 No meio da festa, eles se lembraram de um samba que pode até servir como um hino para o clube. Uma música que fala de todas as dificuldades que o samba enfrentou e ainda enfrenta para sobreviver. Quem fez o samba foi um velho compositor da Mangueira, Nelson Sargento. Eu digo e sempre hei de dizer, o samba não é uma onda, não é um movimento, o samba é uma instituição. O samba não passa, o samba está na mata do sangue. Por isso eu digo, o samba agoniza, mas não morre. Samba agoniza, mas não morre, alguém sempre te socorre, antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte e destemido, foi duramente perseguido, na esquina, no botequim, no terreiro. Samba, inocente pé no chão, a vida é um guia do salão, te abraçou, te envolveu. Mudaram toda a tua estrutura, te impuseram pra cultura, e você nem percebeu. Mudaram toda a tua estrutura, te impuseram pra cultura, Mudaram toda a cultura, e você nem percebeu. Mudaram toda a tua estrutura, Samba agoniza, mas não morre. Para, gente. Alguém sempre te socorre, antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte e extremido Foi duramente perseguido Na esquina, no botiquinho, no terreiro Samba, inocente, pelo chão A vida é o guia do salão Te abraçou, te envolveu Mudaram toda a tua estrutura Te impuseram pra cultura E você nem percebeu Mudaram toda a tua estrutura Te impuseram pra cultura E você nem percebeu